E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vitória e vim aqui hoje conversar com vocês sobre o aplicativo chamado Avaliador Premiado. Se você tá aqui, acredito que você quer mais informações sobre ele, então fica comigo até o final, que hoje vai ser o vídeo mais completo que você vai ver na internet sobre esse aplicativo. E eu também tenho um alerta muito importante para compartilhar com vocês, que vocês precisam saber antes de se cadastrar, tá? Só que eu já me adiantei, deixei o link para cadastro aqui na descrição do meu vídeo. Se caso você já quiser se cadastrar, é só você ir na descrição e clicar no link que tá ali que você vai ser direcionado para a página de cadastro. Porém, eu recomendo que vocês fiquem comigo até o final, porque os alertas vão estar disponíveis apenas nesse vídeo. Então, pessoal, o aplicativo Avaliador Premiado, ele é um aplicativo onde você vai trabalhar com grandes marcas, tá? Essas marcas aí viram como nós temos essa facilidade hoje para estar mexendo com a internet e acharam que tinha um grande potencial ali para estar desenvolvendo algumas tarefas para eles, trabalhando de casa e é com isso que você vai trabalhar no Avaliador Premiado, tá? Essas marcas, elas precisam muito que seus produtos sejam avaliados antes de serem postados no site deles, por quê? Isso ajuda eles a entender se é algo que o público está gostando mesmo ou não e também para quando eles postarem o produto, eles já postarem com uma avaliação embaixo, que isso dá mais credibilidade para o produto, as pessoas confiam mais na hora da compra, então facilita a venda deles com o produto, né? E aí eles criaram o aplicativo do Avaliador Premiado, então é o seguinte, essas marcas, antes de lançar o produto no site, elas lançam dentro do aplicativo do Avaliador Premiado, você que tá cadastrado ali vai dar a sua avaliação e pronto, gente, você já é bonificado, por isso que o Avaliador Premiado é um aplicativo de renda extra. Aí eles utilizam a tua avaliação para esses quesitos, como eu falei para vocês antes e deu, é só isso, tá? E sim, dá para ganhar uma boa grana extra com ele, tem gente faturando aí de 80 até uns 270 reais por dia com esse aplicativo. Faz as contas aí, dá uma boa grana sim no final do mês, dá para guardar um dinheiro, parar de fazer hora extra no trabalho e fazer em casa, porque você vai trabalhar de onde você quiser, a hora que você quiser, porque ele funciona, pessoal, 24 horas por dia, tá? Então, até de madrugada você pode estar entrando e fazer suas avaliações. Funciona tanto para iOS quanto para Android, e eles também dão garantia de 7 dias. Se você ainda está receoso de se cadastrar, você pode testar o aplicativo por uma semana. Se não gostar, não se adaptar, é só pedir o seu dinheiro de volta, que eles devolvem 100% do seu dinheiro, tá? Mas como eu disse para vocês, eu tenho um alerta para compartilhar com vocês, galera. Você só pode se cadastrar no Avaliador Premiado pelo link da minha descrição, porque esse é o link oficial, tá? Tem gente entrando em links falsos aí, perdendo dinheiro porque não entrega um aplicativo nenhum. Então, muito cuidado. Por isso que para ajudar vocês, eu deixei o link aqui. Esse é o único lugar que você pode se cadastrar no Avaliador Premiado original, que realmente vai te pagar uma renda extra conforme você avalia produtos para as grandes marcas, tá? E essas eram as informações que eu queria compartilhar com vocês sobre Avaliador Premiado, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês e até mais! Avaliador Premiado